O desafio hoje do Rio Grande do Sul não é só um desafio do Estado, não é um desafio dos municípios afetados, sejam os mais de 40 em calamidade, sejam os mais de 300 classificados como de emergência. Não só um desafio de reconstrução de todo o Estado, mas é um desafio para o Brasil. É sobretudo hora de ação. E é nesse sentido que o Ministério vem atuando desde o início dessa crise, nós tivemos, no caso da saúde, 921 milhões para o custeio emergencial, são ações em todas as áreas da saúde, inclusive a Força Nacional do SUS. Então, nós estamos ainda no momento de resposta emergencial, mas já damos os passos importantes no sentido do fortalecimento do SUS no Estado, dos municípios, e também da reconstrução, a saúde nesse esforço global do governo federal na reconstrução. E aí E aí E aí E aí E aí E aí